Nas situações do dia a dia é normal as pessoas terem desentendimentos. Existem algumas em especial que você pensaria duas vezes antes de encarar. Aqui vai uma lista de pessoas com habilidades insanas em facas, armas, flechas e que usam até mesmo a força bruta para te deixar de cabelo em pé. Curioso? Então não saia daí! Mas antes, deixa seu like para fortalecer nossa amizade. Vamos nessa! Giga o Guru Este homem mais conhecido como ninja faz jus ao seu apelido. Os pais de Giga o Guru o colocaram numa escola de taekwondo com 4 anos de idade. Desde então, Giga nunca tem parado e pratica atualmente todos os tipos de esporte, não se limitando a um tipo de artes marciais. Com 10 anos entrou para o boxe tailandês e em seguida passou para o karatê. Mas Giga não parou e adicionou também acrobacias ao seu treinamento. Inclusive se dedicou algum tempo ao pakur e é nítido vendo apenas seus movimentos. O estilo de o Guru e sua forma física realmente impressiona. É verdade que todos estes elementos acrobáticos não seriam tão úteis em uma briga e, em geral, ele funciona somente para as câmeras. Xiyang Ming Conhecido por ter um dos socos mais mortais do mundo, o monge chinês Xiyang Ming, de 48 anos e 1,60m de altura, possui um soco de uma força de quase 400kg. Isso mesmo, e tem mais. Precisa de pouco menos de 3cm para quebrar ossos ou até mesmo causar uma parada cardíaca em seu oponente. Em menos da metade de um segundo, ele consegue obter velocidade e forças suficientes para dar um soco que teria o mesmo impacto de um carro batendo a 50km por hora. É a mesma sensação de estar sendo atropelado? O segredo de tanta força vem da mistura de seus 25 anos de treinamento rígido, dieta balanceada e o equilíbrio entre o corpo e a mente. Lars Anderson Quando a habilidade é arco e flecha, o arqueiro dinamarquês Lars Anderson dá um show no assunto. Ele que é considerado um mestre nessa modalidade, consegue pular e atirar 3 flechas antes de cair no chão. E tudo isso, acredite, em menos de 0,6 segundos. Ele afirma ter um recorde mundial de velocidade, sendo capaz de disparar 10 flechas em 4,9 segundos. Tudo isso se tornou uma febre em seu canal do YouTube, com mais de 70 milhões de visualizações. Brian Shaw Você se considera forte? Levanta muitos pesos na academia? Então o que acha de levantar 254 quilos? Impossível? Para Brian Shaw não é. Com inacreditáveis 150 centímetros de peitoral e 60 centímetros de bíceps, o norte-americano ganhou o título de homem mais forte do mundo e conseguiu entrar no livro dos recordes apenas um dia depois de ter vencido pela segunda vez o concurso Arnold Strongman Classic. Isso que é força! Evnika Saad Vakas E se você acha que deve ter medo só de gente grande, está enganado. Evnika Saad Vakas tem 8 anos e ganhou fama na internet com um incrível trecho de seu treinamento onde consegue dar 100 socos em apenas 1 minuto e até 47 socos em 30 segundos com uma mão só. Treinada por seu pai, a garota Prodígio treina desde os 4 anos de idade e agora repassa as habilidades para seus 6 irmãos e irmãs. Isso sim uma família protegida. Daniela de Ângelo Sexo frágil? Que nada! Daniela de Ângelo, de apenas 16 anos, parece apenas uma garota comum, mas é uma atiradora de ponta. Desde pistola até uma espingarda, Daniela descobriu sua incrível habilidade com 11 anos e desde então participa de vários campeonatos com uma atiradora competitiva júnior. Em sua página, ela relata disparar mais de 3 mil tiros por mês em seus treinamentos. Vale ressaltar que não existem muitas atiradoras profissionais e poucas delas têm a idade de Daniela, o que a torna duplamente única. A princípio, o tiro competitivo foi apenas um passatempo, mas após participar de uma competição conhecida como Área 2, tornou o esporte mais sério. Ingon Yu A período de Kick Gun, o sul-coreano Ingon Yu, é um verdadeiro sniper quando o assunto é chute. Com uma força de 900 libras combinada com habilidade, precisão e velocidade, ele consegue quebrar 3 pranchas de uma só vez ou até mesmo apagar uma vela com um só chute. Fantástico! Em seu canal do YouTube, ele posta sua rotina de treinos e competições, mostrando que não se trata apenas de acrobacia, mas sim de muita prática e precisão em seus movimentos. Doug Makaida Como se não bastasse dominar as técnicas de artes marciais, o filipino Doug Makaida ainda é apaixonado por lâminas e produz suas próprias facas. Ele é simplesmente um especialista em combate com armas de impacto e designer de algumas das lâminas mais letais do mundo. Com mais de 25 anos de experiência em lâminas, Doug já serviu o exército e participou de programas de televisão. Ele é instrutor de treinamento de combate armado do exército americano, sendo o seu estilo de artes marciais o Kali, um estilo filipino que inclui o uso de bastões, facas, armas improvisadas e técnicas de mão aberta. Pensando em ajudar o próximo, Doug adaptou a arte marcial, visando proteger e ensinar seus alunos a se defenderem. E aí, ficou com medo? Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!